Aí você vai falar assim, Doni, mas eu estou lendo lá na música e a palavra é chocolate, a sílaba forte é lá, chocolate, mas o acorde está no show, está lá, o que eu faço? Você está pedindo para mudar lá, o que eu faço? Eu mudo lá, aí o que acontece? Vai mudar antes da hora, você vai ter que ligar o teu radar, mas o Doni falou que é na sílaba forte e realmente eu não acabei de fazer a batida para chegar lá, você tem que ligar o teu radar musical e não acreditar naquilo, muitas coisas podem acontecer para aquele acorde estar fora do lugar, às vezes o cara escreveu correndo, colocou um pouco para cá, o cursor levou para frente ou para trás, na hora que você foi imprimir a música, baixou lá, aumentou o tamanho para você ler melhor, a hora que você aumenta o tamanho, a música está cifrada, está a letra e a cifra em cima, a hora que você aumenta, tudo bagunça assim, bagunça tudo, o lá que estava na palavra vai para duas palavras para frente, o dó volta não sei quanto, aí você vai tocar, toca tudo errado, e você não tem culpa, por quê? Está escrito lá, você baixou de um site que é confiável, olha, todo mundo fala desse site, vou lá baixar, aí pode acontecer muitas coisas, o site pode errar, de boa, ele errar no sentido de, porque o site são várias pessoas que vão lá, corrigem, outras pessoas que estão aprendendo vão lá também, tem um botãozinho lá que as pessoas alteram, tem essa liberdade, oportunidade de alguns sites, aí vai lá, um lá, coloca de qualquer jeito, o próprio site, na hora de dar o zoom ou diminuir, também desorganiza isso, aí você vai lá e imprimir a música para tocar na sua pasta, para você tocar, acaba de bagunçar, mas ainda vai virando uma bola de neve, então, o que você faz? Pega essa música, que você fala, não, eu vou estudar uma música, é isso que eu tenho que estudar uma série, quer baixar ela de algum, pega dois, três sites, vamos pôr três, tá? Porque eu quero que o negócio seja fiel, três sites lá, que você baixa a sua música preferida, e confere se está batendo, opa, olha aqui, esse aqui está mais para frente, opa, esse aqui está mais para trás, opa, esse terceiro está mais para frente, aí, o que a gente vai fazer? Vai pela maioria, né? Ah, esses dois aqui estão batendo, está melhor, vou imprimir deles, imprima com cuidado e confere, se na hora que você imprimiu ou deu um zoom, né? Eu gosto de dar umas letras, eu já não estou enxergando bem, umas letronas bem grandes, para não forçar mesmo, e quando eu aumento, faz assim, bagunça tudo. Então, vai lá, dica, três sites de confiança, tá? E vê qual dos três está batendo melhor a cifra. Depois, você vai usar o teu radar. Ah, baixei dos três sites, esses dois aqui, a cifra está mais, está mais certa, beleza. Vou tocar lá, tem coisa errada. Pode os três estarem erradas a cifra, pode. Aí, o teu radar que vai mandar lá, ó. Está na sílaba forte? Você não está, tem coisa errada. Não está batendo o padrão harmônico? Você sentiu que não casou? Você falou, olha, está esquisito o negócio aqui. Dá mais uma buscada, ou muda um pouquinho no lugar. Analisa a sílaba, vai lá. Chocolá, era para estar aqui. Chocolá, vai bater na mudança do acorde. Toquei?